Se esse cara ruxa aqui fodeu Mano cara... Ful grana, hein? Ah não, mini grudou no pé Vamos ver Salve galerinha, vídeo insana pra você Ó, cai um cara aqui na f... Eita! Ó, olha no presente que eu caí Oxe, olha esse cara Eita Eita, nossa Mano, esses cara, mano Deu muita zero, véi Os cara nem caiu e já voltou Mano, também, fi Olha na arma que eu caí, fi Ó, os dois deixaram o like, fi Os dois é o mirror Rapaziada, ó Vídeo novo insano aí pra vocês aí, mano Tô jogando uma sola versus duas insana aí Que cês curte muito aí, mano Então... Chega como, rapaziada? Chega no like aí, mano Porque na moral, mano Essa jogada aqui, fi Mereceu seu like Os cara nem caiu e já morreu, fi Então... Deixa o like no vídeo aí, rapaziada Se inscreve no canal, você que é novo aí, mano Ativa o sininho também que é muito importante aí, mano E tamo junto, ó Cês sabem, mano Que quem não deixa o like no vídeo Não pega mestre, mano Então... Se você quer pegar mestre aí, mano Ativa o sininho aí também Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E tamo junto Rapaziada, ó Quem puder compartilhar esse vídeo também pra mim, mano Me ajuda muito, tá ligado? Então... Se você puder copiar o link desse vídeo aqui E mandar pra um amigo seu aí, mano Manda aí pra mim, tá ligado? E... Me manda print lá no Instagram, lá, mano Que eu vou estar repostando Dando os stories pra vocês, tá ligado? E tamo junto Agora... Vou botar um boleteado aqui Só falta um gelinho pra mim, tá ligado? E já vou como? Enfim, no ruxarão insano Não sei se cês viu Mas eu peguei o gatuno, tá ligado? Ó... Muito foda essa escritura de gatuno, mano Esse mano, na moral, fi Dá até uma inspiração pra jogar, fi Que é muito zica esse peitoral, fi Cê tá doido Ó... Já achei gelinho Agora como, fi? Ruxarão insano Olha, rapaz Já tem um duelo na frente, mano Ó... O cara correndo ali, fi Então... Vou pegar a esquerdinha dele, tá ligado? Por quê? Oxi Eita A padrão não quer grudar não, fi Oxi Meio que sei Eita Nossa, morri Nossa, se o amigo dele ruxar, morri Oxi, ó O cara não vai ruxar, mano Meu amigo, tu vacilou, fi Se você não ruxa Eu ruxo Nossa, mano Esses caras vacilou muito, velho Faltou o quê? Faltou muita comunicação entre você e seu du, fi Se o seu du tivesse falado que você que eu tava meado, mano Já era, que eu tava morto, mano Então... Na moral, mano Quando for simples, vocês tem que se comunicar, mano Fala que eu tô com um de vida Já era, mano Só ruxar e matar, velho Então... É isso aí, mano Ó... Falar um pouquinho pra vocês aí, rapaziada Muita gente... Alguns me perguntam Se tem um segredo pra ruxar, rapaziada Tipo assim, mano O único segredo que tem Pra você ruxar, tá ligado? É o quê, mano? É a calma, rapaziada Calma, mano Quando vocês veem um du Não afoba, mano Porque se você afobar, fi Você vai fazer o quê? Você vai pensar assim Ah, mano, vou morrer, velho É dois contra um, tá ligado? Então... Quando vocês veem alguém Quando vê um duo Ou um squad, mano Não afoba, tá ligado? Fica calmo, mano Analise a situação primeiro, rapaziada Não afoba, tá ligado? Vê a situação Como que tá Se dá pra ruxar ou não, tá ligado? Se deu pra ruxar, você ruxa, tá ligado? Não afoba Vai tranquilo E é isso aí, mano O único segredo que tem aí É isso aí, tá ligado? Oxi, ó Tem um duo aqui no drone, mano Então... Eita Nossa, filho da Jurema Ele tá me atirando, fi Aí, isso, cadê os caras? Eita, morri Vou ter que matar um, fi E vai ser você Mano, o negócio é louco, fi Já vou como? Ai, sai, Gil Mano, já não queria sair, velho Locação inválida, oxi Ah, não Salvou bem na hora Nossa, quase que eu morri aqui, mano Quatro de vida, velho Na moral, mano O cara salvou minha kill Bem na hora que eu derrubei O outro cara salvou, mano Cê é louco Quase que eu perco meu vídeo Insano Mas O bagulho é doido, tá ligado? Cês veem o que eu fiz aqui agora, mano? Que que eu fiz? Derrubei um, tá ligado? Já rushei, mano Então, quando for assim, fi Quando cês derrubar um, fi Cês pode rushar, mano Pode rushar que o cara vai querer salvar aqui, tá ligado? Mas rusha com gel, né, mano? Não vai rushar sem gel, não, fi Porque cê vai morrer, mano Então, tem que ter gel, velho Tô vendo se tem mina, mano Por quê, fi? Ultimamente, mano Tô morrendo muito pra mina, velho Toda hora eu morro pra mina, fi Toda santa Oito, Zé Carrinho Eita Ai, 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 ai Nossa Ah não, o cara parou ainda O cara parou Ah não Nossa senhora, a bala acabou bem na hora, velho Minha bala acabou, mil a mil, ainda bem que nossa senhora, velho Cê tá doido, velho Ó, mano Tô ganhando muito like nesse vídeo, fi Os cara tá deixando muito like pra mim, tamo junto Mano, quase que eu morri aqui, falar pra cês, mano Quase que eu perco o vídeo, velho A bala acabou bem na hora, mano Na moral, fi Muito desespero, fi, tá doido Oxe, ó Oxe, ó Olha os caras pegando o carro Ei, oxe, deixou o amigo dele Olha o cara, mano O cara deixou o amigo dele pra morrer, velho Oxe, que miséria é essa, velho Ó, tá achando que vai correr de mim ainda Cê tá achando que cê vai correr Cê tá achando que cê vai correr, minha mãe Mano, que que foi isso aqui, velho O cara pegou o carro Deixou o amigo dele pra morrer, mano Isso aqui é parceiro, mano Mano, sabe o que eu acho? O cara ficou com medo de tomar capa dentro do carro, tá ligado? Aí o cara foi lá e meteu o pé Não esperou nem o amigo dele pegar o bagulho, mano Meu amigo, coitado, velho Na moral, filho Esses caras aqui, mano Foi o fama Eita, o cara aqui Mano, toda hora dou diferença com o duo, mano Que isso, velho Ó Os caras vão tá roxando ainda de mim ainda Mano, ó Vou tentar derrubar um, tá ligado? Se esse cara roxar aqui, fodeu Mano, o cara é... Full grana, hein? Ah, não A mira grudou no pé Nossa Mano Eu odeio quando a mira gruda no peito do cara, velho Na moral, filho Mano, quando acontece isso comigo, filho A mira já grudou no peito e o cara já coloca o gel, mano Porque na moral, filho Quando a mira gruda no peito, filho Eu sei que eu vou morrer, mano Então eu já faço o que? Já coloco o gel, filho Na velocidade da luz, tá ligado? Isso aí, ó Doze kills já, mano Doze kills, filho Esse vídeo aqui tá insano, filho Eita, eu tenho cara aqui, velho Feito, o cara tá sozinho aqui, então eu já vou como Nossa O cara tava sozinho aqui, mano Treze killsinhas insanas Cê é louco, mano Esse vídeo aqui, doido Tá como, filho Tá top pra vocês Não esqueçam do like, hein, rapaz Deixa o like no vídeo aí, mano Cadê o loot do cara, velho, ó Olha isso, mano O loot tá bugado, velho Meu Deus Olha isso Olha isso, mano Cadê o loot? Ah, não Desiste, filho Cê é louco, muito azar, mano O loot do cara buga, mano Na moral, filho Que azar Ó, não tem ninguém vindo do gás Tô provável que os caras tá tudo no mech, mano Então Já vou logo ruxar, filho Porque eu quero fazer mais do que 15 kills Nesse vídeo pra vocês Só vou ver onde os caras tá Oxe, cadê os caras? Ué Tô vendo ninguém, mano Tem que ter um cara aqui na frente Oxe Cadê esses caras, velho? Eu já vi um Tomou 10 mil capa Então eu já vou ruxar, filho Ah, não, de novo, mano De novo o cara salvou bem na hora Ai, tem cara me atirando na esquerda Vou ignorá-los Mentira, eu não vou ignorá-los, não Mano, o cara salvou minha QB na hora, mano Não morreu pra granada, velho Cê é louco Uma aqui, uma aqui Já vou logo ruxar Eita Eita, calma aí, filho Nossa, os caras Menos um duo para se preocupar agora Agora só falta esse duo Ai, calma aí, filho Só falta esse duo aqui Eu vou ruxar Ah Ah, não acredito Mentira, mano Mano, mentira Que isso, cara É muito azar, mano Eu surto a partida inteira E vem um cara no final Me mata de lança, cara Ah, não, mano É muito azar, velho Pelo amor de Deus Não, mano Ah, velho, é isso, mano Não sei se eu postar esse vídeo aqui não, rapaziada Se eu postar aí, mano Não esqueçam de deixar o like aí Vocês viram, mano Vocês viram tanto que eu tenho azar, mano Sofri a partida inteira, tá ligado? Chega no finalzinho Vem um cara Me mata de lança Morre igual bosta, tá ligado? Muito azar, mano É isso aí, rapaziada Esse foi o vídeo aí, mano Deixa o like no vídeo aí Se inscreve no canal aí Ativa o sininho também que é muito importante Tamo junto e é nóis, mano Muito azar, velho Muito azar, velho Tchau Tchau